Vem de ao vivo terra, eita terra de mistério, chegou a hora do ao vivo, é a pastora Elisângela Chegando aí nessa noite, pra mais uma transmissão ao vivo, eita terra de mistério, depois de uns dias sem entrar, nos dá o senhor o privilégio de nesse sábado dia 26, tá certo o dia, nesse sábado dia 26, 23, olha que era pra ser, mas a Monique sempre me atrasa, então entrou 23 e 30, entendeu? Ficou Monique, Vander, São Heloísa, tudo papiando, e atrasaram a live, ainda quando chegou, chegou a gente também igual o Michael Jackson, isso aí é mistério Aí tem que sair do ar, porque ela chega falando pra caramba, essa aí é mistério Então, chegou a hora do ao vivo Ao vivo Chegou a hora do ao vivo Ao vivo A pastora Elisângela, a terra chegando aí nessa noite, para mais uma transmissão ao vivo, ao vivo Eita glória E desde já eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida A paz do Senhor Jesus esteja na sua família A paz do Senhor Jesus esteja na sua casa E em tudo quanto você possui Receba A paz do Senhor Jesus Receba A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus nessa noite Eita glória Estamos entrando, estamos entrando Mas se Jesus não vai, não vai ninguém Mas porque Jesus está na frente Olha a carruagem chegando aí Eita glória Pra ter que abençoar a tua vida nessa noite Eita glória Jesus está entrando Jesus está entrando na sua casa Jesus está entrando aí no seu local de trabalho Você que nesse momento está subindo, está descendo os montes Recebe aí essa carruagem de fogo Olha Jesus trabalhando aí Eita glória Você que me permite entrar no teu local de trabalho Você que me dá essa carona gostosa Dentro do teu carro Eita glória Ai, 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 ai Estamos entrando na sua sala Estamos entrando no seu quarto Ai, seu peito nessa cama boxe Minha irmã Ai, arrebatamento Até o terceiro céu Eu só volto amanhã Eita glória Se a gente chega na sala Se eu sento nesse sofá Retrato Eu faço um alto Ô glória Mas porque Jesus não me chamou pra deitar e queimar boxe Jesus não quer que eu senta em sofá nenhum agora Agora ele quer que eu pregue a palavra Que eu venho louvar juntamente com você Olha a gente chegando aí Vamos lá carruagem de fogo Cadê a carruagem de fogo? Eita glória A pergunta que não quer calar Como é que é? Tem fogo aí, terra A pergunta que não quer calar Como é que é? Tem fogo aí, terra Tem fogo aí, terra Então vamos deixar queimar Porque com certeza É sua vitória Ai, 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 ai Deixa queimar Vamos deixar queimar Eu teve que eu tava com saudade de culto Não vi no culto da minha igreja na segunda frente Tava viajando Ai, não tive aqui No mistério de De quando? De quando? De quando? De quarta-feira Tive? Tive Tive Não tive? Tive quarta-feira aqui Mas nem de quarta sem cultuar Fica difícil, né? A gente que é acostumado o dia inteiro Todos os dias Tá na igreja Fica bem estranho Quando a gente não vai pro culto Eu não sei se você é assim Pachora Mônica Tu é assim, Bárbara Eu não sei se vocês são assim Mas eu quando fico um dia sem ir pra igreja Eu fico igual se um peixe e um fora d'água Porque a gente sente falta de estar na casa do Senhor Disse o salmista Davi Bom é estar na sua casa Ó Senhor Tem gente que tem pavor Pavor de ir pra igreja Tudo que eles queriam é uma pandemia Pra não ter que ir pra igreja Tudo que eles queriam é aquela febrinha Aquela doencia E chega Mas ela não foi não Mas já tem pessoas que mesmo doente Passando mal Cheio de perejinha Não erra Não erra o caminho da casa do Senhor Porque tem prazer Tem alegria É um lugar que nós entramos tristes E saímos alegres Entramos fracos E saímos fortes Entramos cheio de perejinha Saímos cheio de vitória É da glória É na casa do Senhor Então fica ligadinho aí Porque nessa noite Tem algo especial de Deus pra você Ei Feliz Natal A todo povão Que segue o pastor Elisandro da Terra A nossos amigos Nossas amigas Nossos irmãos De todos os dias De todas as noites Meu é Eu quero ver nesse momento Desejar Feliz Natal Jesus nasceu E mora dentro de nós Ele vive em mim Vive em você Eta glória E esse é o motivo da nossa alegria Agora eu vou fazer um desfile Rapidinho aqui Pra quem viu Quem viu Quem não viu Vai ver agora Veja, veja, veja Que veja, que veja Que veja Eu tô vestindo Monique Medeiros É Monique Modas Da confecção da paixona Monique Olha Dos mistérios que ela vende E hoje ela me vestiu Pra vir aqui pra live Falei Monique não Sem manga não Não, 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 não Ela disse Não, para com isso Falei Não, sem manga não gosto Eu não gosto Deixa eu soltar os cabelos então Pra esconder Eu tenho pavor De andar sem manga Tenho pavor Quer me matar Botar esses bracinhos De Hulk de fora Ter-me livre Eta glória Que Natal Que muita gente Passou chorando Pessoas que passaram Que perderam O seu antequerido Foi um Natal Muito triste Pra muitas pessoas Pra todas as pessoas Não digo pra muitas Porque quem não perdeu O antequerido Perdeu um amigo Quem não perdeu Um amigo Perdeu um vizinho A história foi muito triste Nessa pandemia O negócio foi complicado Muita gente isolada Sem poder estar no meio De muita gente Mas eu quero te dizer Até no tempo de dor A gente chora Hora de chora A gente tá rindo Hora de rir Uma coisa assim Meia Só quem tem Jesus É quem entende E eu vim aqui falar Pra você Levanta a tua cabeça Levanta o teu coração Levanta o teu astral A tua emoção Nessa noite Por quê? Porque tem muita gente Eu sei É difícil perder Quem nós amamos É enterrar um antequerido É muito doloroso Mas eu vim aqui dizer Pra você Que o ano tá se findando E nós somos sobreviventes Nós em meio A uma pandemia Onde nós vamos Morrer tanta gente Nós somos sobreviventes E esse é o motivo De nossa alegria A gente se alegra E Fernando Oliveira A gente se alegra De saber que nós Estamos vivos Não que Aquele que morreu A gente vai Não, presta bem atenção Eu tive um pezinho Lá na cova Quase que fui Quase que fui Mas Jesus falou Não, você não tá na hora E me deu vida Pra continuar aqui Meu pai passou Um processo muito difícil Também agora Esses dias Né Teve internado Usou a parinha E olha só E Jesus trouxe Meu pai de volta Pra nós E já tem pessoas Que infelizmente É pra muitas pessoas Chegou a hora Chegou a hora Estou num bom lugar Muitos estão descansando No Senhor E pra nós que estamos aqui Resta a gente lutar Pra sobreviver E ganhar o céu No nome de Jesus Amém? Vamos lutar Vamos fazer aquilo Que ninguém pode roubar De mim Nem roubar De você A Bíblia diz Que Paulo e Silas Eles foram Açoitados Eles estavam passando Um processo difícil De humilhação Foram presos Foram presos Não por devir Alguma coisa A justiça Mas por falar A verdade E quem fala A verdade Diz o ditado Que não merece Castigo Mas Paulo e Silas Viveram cárcere Passaram por açoites Por humilhações Por causa Da verdade Mas o Deus Da verdade Aquele que me conhece Que te conhece Que conhece Paulo e Silas No tempo E na hora certa Também Bradonia Tirando Paulo e Silas Da prisão Com um grande Terremoto E eu vim aqui Dizer pra você No nome do Senhor Jesus Como disse o apóstolo Paulo Tô preso aqui no corpo Tô preso em café Mas A palavra Que sai da minha boca Essa é Livre Então enquanto tem fôlego Enquanto a gente tem força A gente tá adorando A gente vai glorificando E deixando queimar Que é só vitória Amanhã nós estamos aqui Na Demuf Às 19 horas Para um culto Abençoadíssimo Amém Se você quiser participar Conosco Eu tô aqui Não vai ter um dia De culto Dessa igreja Do final desse ano Que eu não esteja Presente dela Vou estar aqui Todos os cultos Pra adorar o Senhor Eu tenho mil e um motivos 100 mil motivos Pra ter que adorar o Senhor E se você tem Vem comigo Vamos agora Passar por aonde Faixão da Monique Nas comunidades Olha o polvão Do chapadrão Oh glória O polvão Do complexo do alemão Brigadinho Conosco Mangueira Eita Terra De mistério Jatuma Olha Jatuma Terra De paixão Elisângela Mesquita Eta glória Mas quem Boninho Vai lembrando Fumar Chacrinha Eta glória Rocinha Todo mundo ligado Que apaixonei As anjas na terra Olha o japonês No complexo do alemão Olha a vida Vintém Vem o que Jesus tem Olha o pessoal Ligado Da vida Kennedy Olha o povo Olha o povo Aliança Eta glória É o povo Tudo ligado No cajueiro Serrinha Eta Congonha Cosmorama Ligadinho Conosco O pessoal Na Jacutinga Eta papai Nova Iguaçu Cheguei Eta glória Caxias Terra De mexias Eu tô com uma raiva De caxias Não tem o senhor Pra falar Caxias te ama Ah tô com uma raiva De caxias Caxias te ama Ah tô com uma raiva De mesquita Mesquita te ama Ah tô com uma raiva De valquê Valquê te ama Ah tô com uma raiva Nesse Rio de Janeiro Conversa A gente ama Essa cidade Maravilhosa Eu amo Quando eu tô no avião Que eles começam a falar E chegamos no Rio de Janeiro Uma cidade maravilhosa Eu digo papai Papai Ele tá terra de mistério Oh cidadezinha misteriosa Essa é o Rio de Janeiro Oh coisa linda do céu Essa é a raiva do diabo Porque Jesus nos plantou Numa boa terra Aleluia E o inimigo tenta Fazer de tudo Mas presta atenção No meio de tanta guerra De tanta perseguição De tanta peleja É um lugar Que é um celeiro De profeta É o nosso Brasil É o nosso Rio de Janeiro É da glória Celeiro de profeta De mulheres de Deus De homens cheios Da presença Do Espírito Santo Mulheres valentes Mulheres de autoridade Mulheres de poder É da glória Ainda tem alguém Ainda tem alguém que tá triste Porque o bem Não foi visitar Ainda tem alguém Que tá chorando Porque tem alguém Que diz que você Que nada Não quero mais Acabou Acabou Aí tem alguém Que perdendo Todo o valor Por causa O que é isso Ela papai Acorda ela papai Acorda ela papai Nani Ainda tem alguém que tá triste É a parte do Senhor Outra orava e outra chorava Nos pés do Senhor Sara clamava e Sara pedia Com todo o Senhor Estreca morta com sua beleza Costou seu valor Não cansa Não cansa Não cansa Não cansa E ainda Não cansa Prova o seu valor Mulher 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 Não é o teu valor Mulher Mulher Adorear o Senhor Mulher Mulher Não é o teu valor Vai, Juliana Meu valor Vem da parte do Senhor Se tem problema Vem da igreja Jogar a rejeição Vem da igreja Mas é meu É meu Como os joelhos E sua oração Meus ganhados a vender Seu valor é maior que o viz Isso tudo está vendendo E eu já sou dos problemas E na mesma hora Verrou o valor Mulher 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 É o teu valor A tua valor Mulher Mulher Adorear o Senhor É minha Mulher É minha Mulher É minha Mulher É minha Mulher Amor Vem da parte do Senhor Mulher Mulher Qual é o teu valor Mulher 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 Adorear o Senhor Mulher Grande é o teu valor Mulher 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 Eu vou ter errado De mistério Olha aí esse mistério Olha aí esse mistério Adorear o Senhor Por que? Perme nas mulheres Que estão entradas O meu Deus Tá visitando o meu sabote A dizer que você tem valor Mulher 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 Ele achará o seu calor muito excedente ao de Rubins E perdido esse mistério Não deixe essa decepção te matar Não deixe essa tristeza te destruir Não deixe essa calúria Te levar pro fundo do poço Mas se levanta Ela é detida essa noite Levanta, sacode essa poeira aí Na volta por cima Porque aquele que te chamou O teu Redentor, ele vive Ele te levanta Ele te volta até de pé Ele te desculpa Ele cai a tua caminhada Olha aí, olha o marão te visitando nessa noite Olha esse perigo O meu dinheiro te tocou Percebe? Que é o meu Senhor? Ai, Michelle Deixa que enraquecer meu nome É o meu dinheiro te levanta Não deixe meu dinheiro Não adorava e eu não chorava Mas o Senhor é nos pés dele E Sara pagava e Sara pedia com todo o vermelho E esteve a nota com sua beleza E está mostrando seu valor Nos pés de novo a volta E ainda volta seu nome Eu também Mulher 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 Olha o teu valor Mulher Mulher Adore ao Senhor Mulher 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 Olha o teu valor Teu valor vem da parte do Senhor Ei, na terra Mulher, mulher, como é o teu valor Mulher, mulher, adore ao Senhor Mulher, como é o teu valor Teu valor vem da parte do Senhor É da glória O teu valor vem da parte do Senhor Papai está falando contigo aí Você que está aí pensando que Deus não ouve a tua voz Você está pensando aí que Deus não está te vendo? Ele está te contemplando Ele está vendo aí você nessa caminhada Está entendendo esse mistério? Ele está te vendo nessa aflição Ele está te vendo dentro dessa perda Ele está te vendo no meio dessa dor Dessa angústia E eu quero te dizer Que Ele não só te vê Como Ele entra com socorro Ele vem com socorro pra te socorrer Eita papai Deixa Deus trabalhar É, o mistério tá profundo O mistério tá profundo aqui nesse lugar Desceu Gabriel Desceu Miguel Eita Jesus, eu creio Tudo por causa da oração de Daniel Mas desceu Gabriel Desceu Miguel Tudo por causa da oração de Daniel Daniel E Deus voltou Miguel E Deus voltou Miguel Daniel orou Houve uma peleja lá no céu Tudo por causa da oração de Daniel Daniel orou Deus voltou Miguel E Deus voltou Miguel Daniel orou Houve uma peleja lá no céu Tudo por causa da oração de Daniel Eita papai Entende tudo esse mistério? E quando ele vem e pensou que Deus não estava ouvindo ele Ele veio longe pra dar o Senhor Falar pra ele Daniel Eu vim por causa das tuas palavras Aleluia Eu vim te convidar a fazer um propósito com Deus Nesse finalzinho de ano Que já está quase se finando Você botar o propósito com Deus em oração Passou-se doze meses Pouco você orou Passou-se doze meses Pouco você pegou na Bíblia Em doze meses Poucas vezes você botou o pé dentro da casa do Senhor E eu vim te convidar a entrar no propósito Pouca lá e a suia na banda xébia De você orar E de você entrar na palavra Entra no propósito Porque ainda tem algo pra Deus fazer esse ano Qual foi a promessa que o meu Deus te fez? É, Manjúria, Maragai, Joma Qual foi a promessa que o meu Deus te fez? Tem alguém, pastora Monique, que se assusta Com o decorrer do mês O correr dos dias e das horas E já está se julgando assim Já está no final do ano E nada aconteceu Se você soubesse o que é um dia para Deus Tu fechava a tua boca e ia orar mais E eu vim aqui dizer pra você Que Deus derrume pra quemita Deus derrume pra se arrepender Primeiro passo pra gente Tomar posse da vitória da nossa promessa É a obediência Sai da rebeldia Entra na obediência Porque a desobediência Retarda a bênção Não apenas atrasa, pastora Monique Porque tem bênção que é condicional Como também tem por causa de desobediência A gente perde bênção Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que o povo de Israel Eles saíram do Egito rumo a uma terra prometida A promessa era pra todos eles De herdar aquela terra Mas A Bíblia diz que Moisés manda dez espias Doze espias E esses homens vão espiar a terra E quando eles estão espiando aquela terra Quando chega a hora de voltar daquela terra E virar o relatório da terra A Bíblia diz que dez homens infamaram aquela terra Dez vieram falando mal da terra A terra é terra que consome A terra é terra de gigantes É terra que destrói É terra que consome Olha só E começaram a difamar aquela terra De modo que botaram todo o povo pra chorar A Bíblia diz que o povo começou a chorar É Manchurião da Arábia Diante da difamação Diante do relato de pessimismo Que aquele povo trouxe Pra desanimar o povo Olha a responsabilidade Que Moisés dá esses homens Entra, sobe na terra E vai lá trazer um relato pra nós Existe uma responsabilidade Diante da missão que me foi confiada Ei, meu Deus também me deu uma responsabilidade O meu Deus também te deu uma responsabilidade E quantas das vezes As pessoas diante do ministério que está exercendo Diante da vocação que está exercendo Ao invés de entrar com os olhos espirituais Só usa o olho da carne E porque aquele povo viu os demônios gigantes Porque aquele povo viu Aleluia Os obstáculos que tinha naquela terra Eles desceram pra ter que defamar Por quê? Porque com isso eles enfraqueceram O povo de levantar E lutar pra tomar posse da terra Mas a Bíblia diz Que no meio desses dez Que abriram a boca pra falar contra Teve dois que vieram pra falar Galebe se levantou pra dizer Nós temos condições Porque o Senhor é conosco Vamos levantar e tomar posse da terra Porque o Senhor é conosco E nós temos condições de vencer Eu venho aqui dizer pra você Que esses homens não vieram apenas Trazendo o relato De que não tinham condições de entrar na terra Esses homens também trouxeram Prova do fruto da terra Presta bem atenção O que os dez falavam Era o que eles estavam ouvindo Mas o fruto provava A realidade da terra A lábora da hora sai de ao mar Era diz do gentil que o Senhor falou Terra que manda leite e mel O cacho de uva daquela terra Foi carregado por dois homens E eu vim aqui dizer pra você Que tudo que é bom Não tem facilidade pra sentir Toda terra boa Tu vai deparar com obstáculos Pra ter que possuir ela Mas eu vim aqui te perguntar Tu vai ficar olhando Pro gigante Tu vai ficar olhando Pra impossibilidade E vai tirar os olhos Da promessa Quem foi que te fez a promessa? Não foi o Senhor? Será que o Senhor É aquele que fala de brincadeira? Será que o Senhor É aquele que fala hoje Desiste amanhã? Se arrepende amanhã? A Bíblia diz que não A Bíblia diz que ele não é Filho do olho pra quem minta Nem filho do olho pra se arrepender Alá, bandara, sai, choma E tá aquele povo falando De fundo Que fez aquele povo perder Aleluia, coragem Eu vim aqui dizer pra você Cuidado com as suas palavras Cuidado com as suas palavras Quando muitas das vezes Tu vai na direção de alguém Ao invés de levar Palavra de esperança Tu tá levando Palavra de destruição Tem alguém que não conquista Tem alguém que não recebe E porque não teve garra Pra conquistar Pra chegar Fica no meio do caminho Pra impedir quem quer chegar E eu vim aqui dizer Pra você que hoje O meu Deus fala contigo Tô te dando prova da terra Prevaleceu o comentário Ao contrário daqueles dez Porque quem vai dar ouvido a dois Se tem dez Falou contra Alá, blá, churião da arápia Ainda tem um ditado aí fora Que diz que a voz do povo É a voz de Deus Cuidado Cuidado que muitas das vezes Tem quatrocentos dizendo uma coisa É um só dizendo que não Tem quatrocentos dizendo que sim E Deus não tá no meio da multidão Ele tá falando na boca de um Nós temos que ter discernimento Alá, bão, dará, sai, choma E interessante, pastora Monique Que é aquele povo que estava falando Contra a terra Eles só falaram dos obstáculos Eles viram os gigantes Eles disseram a terra que consome Eles se sentiram tão menosprezados Que eles falaram assim Nós, diante deles, nós fomos Num lugar, foi em outros E aos seus olhos também Nós somos como garfanhotos Tem alguém que nem sabe Tem alguém se colocando por baixo Tem alguém se humilhando De uma maneira tão grande Porque não reconhece o potencial Que você tem Eu vim aqui dizer pra você Que ainda que aqueles homens Fossem como garfanhotos Gafanhoto quando se junta Faz um estrago Alá, bão, dará, sai, joma Um gafanhoto só Não derruba o gigante Mas gafanhoto quando se junta Eles devastam Uma cidade inteira E eu vim aqui dizer pra você Tem muita gente olhando pra si Dizendo Eu não posso Eu não tenho condição Isso não é pra mim Isso não vai dar certo Não vai vingar Não vai acontecer Tem alguém que olha a impossibilidade Olha os problemas da vida E já trava Tem alguém que por natureza Não gosta de lutar Mas eu vim aqui dizer pra você Tu quer tomar posse da terra? Tu quer viver o que Deus te prometeu? Tu quer herdar? Alá, bão, dará, sai, joma A promessa? Então arregaça a tua manga E começa a lutar Pra você conquistar Porque a vitória é de quem luta Aleluia Ouviram falar Jesus Da terra Era mentira? Não Era verdade Mas eles se esqueceram Que diante deles tinha uma prova Que a terra era boa E eu vim aqui falar pra você Maior Melhor Do que o que está Servindo de impossibilidade É a terra que o Senhor falou Que coloca nas tuas mãos Então vale a pena partir pra cima Vale a pena lutar Tem alguém que só tá olhando pros gigantes Tem alguém que tá olhando pras impossibilidades E se esqueceram de ver Olha aí o fruto da terra Olha meu Deus Trazendo a prova Do fruto da terra E tem alguém que tá vendo Toda essa maravilha E não está dando Ainda não reconheceu o valor Tá vendo aquele cacho de uva Como um cacho de uva qualquer Tá olhando pra aquele cacho de uva E tá vendo como algo qualquer E se esqueceram Que só uma terra Como aquela Preparada pelo Senhor Poderia dar tal fruto E eu vim aqui dizer pra você No nome de Jesus Se levanta pra tomar posse Se levanta pra lutar Se levanta pra partir pra cima Alá, bandara, churião, darápia E a Bíblia vai dizer que Caleb Ele levantou E ele disse Subamos animosamente Alá, iasui, anara, chébia Triste coisa É quando alguém quer Alguém quer avançar Alguém crer Alguém tem fé pra ir E tem muita gente Puxando pra trás Você abre a tua boca Pra dizer que tu vai subir Nem Deus dizendo não vai Nem Deus dizendo não vai dar certo Nem um montão desacreditando Mas Deus me trouxe aqui Pra falar pra você 2021 Nesse final de 2020 A começo de 2021 Na tua vida Vai ser diferente Abandona Sai de alma Nós não estamos aqui Pra viver de Maria Vai com as outras Eu quero abraçar O que Deus tem pra mim Eu quero abraçar Aquilo que Deus quer fazer comigo Aquilo que Deus Separou pra mim viver Independente Independente se marido Crer Se não crer Eu sei que eu tô crendo Independente de filho Crer Se não crer Eu sei que eu estou crendo Independente de amigo De amiga Crer ou não crer Eu sei que eu tô crendo A hora de fazer a promessa Deus fez Foi pra mim E não depende de me crer A hora de fazer a promessa Deus fez Foi pra você E não depende de você crer E toma posse Lutar Pra herdar O que o Senhor falou Que faria na tua vida Tem alguém Que quer se basear Que tem alguém com ele Fulano tem que estar comigo O Beltrano tem que estar comigo E tem hora que não vai ter fulano Nem Beltrano É você e Deus É você e Deus E tu vai ver Deus fazer Na tua vida Alá Banda Choreanda Rápia Quanto maior For fruto Quanto maior For a extensão Da terra Mais inimigos Vai ter Mais opositores Vão se levantar Entendeu não? Tem alguém Olha o que Deus tá falando Deus tá falando Pra alguém aqui Nessa noite Nisso de madrugada Tem alguém Que não conquistou Mas ficou no meio Do caminho Porque não quer Que você conquista Eita Deus Aleluia Chega Chega de ficar dando volta Em volta da bênção Por causa de incrédulos Que estão do teu lado A Bíblia diz que Deus Se irou com aquele povo Deus se irou com aquele povo De modo que deixou eles Quarenta anos Dando volta Em volta Da bênção E disse mais Não vão herdar Vai morrer Todo mundo Nesse deserto Todo o povo Dos incrédulos Vão cair Nesse deserto Até ficar Só a geração Que o Senhor Quisesse que herdasse Porque a terra É pra quem crer Quantas pessoas Estão presas Com esse mundo Com essa terra Pecaminosa Cheia de peleja As pessoas Estão com o coração Na terra Estão com o coração Do dinheiro Estão com o coração Nos bens que possuem Estão com o coração Em amores Estão com o coração Em tantas coisas Que vai perecer E tiraram a visão De ganhar o céu Eu vim aqui Dizer pra você Que assim como Aquela terra De Canaã O povo pra subir Até aquela terra Eles tinham que ter coragem Fazer força pra entrar Da mesma maneira É o céu O céu é tomado A força Faça a luta Faça a força Luta Pra você chegar lá Vale a pena Você renunciar Esse adultério Vale a pena Você renunciar Essa fofoca Essa mentira Essa inveja Esses falsos prazeres Que o diabo Fica te apresentando Porque ele quer Que você fique aí Mas quem quer Entrar no céu Quem quer ganhar o céu Vale a pena lutar Porque hoje Você sofre A dor da renúncia Mas amanhã Você vai ouvir Te dizendo Bendito de meu pai Renuncia Renuncia Essa farra Renuncia Essa vida De pecado Renuncia Essa vida De prostituição Renuncia Essa vida De roubo De tráfico Renuncia Essa vida Presa pelos demônios Em nome Em nome de Jesus Vale a pena Renunciar Pra naquele Grande dia Você também Ganhar o céu O céu também É tomado a força Aleluia Quantas pessoas Não querem ir pro céu Não tá fazendo força Pra chegar lá Tá deixando se vencer Pela loura Tá deixando se vencer Pela mulata Pela morena Tá deixando se vender Pelos minutos de prazer Que rola lá Naquele bale funk Os minutos de prazer Que rola naquela bebedeira Que rola Não é verdade Os falsos prazeres Da maconha Da cocaína Do crack Quantas pessoas Se deixando prender Por tão pouco Renuncia Renuncia Porque se você quiser Você vence Tá na hora Jesus tá voltando Jesus tá vindo Buscar sua igreja Jesus tá vindo Buscar o seu povo Anabal Dar a saem de uma Aqui a gente Renuncia a muita coisa Pra naquele grande dia Ganhar a vida eterna Ei Papai tá falando Pra você Eu tenho pra você Uma nova terra Eu tenho pra você O céu Entende tu esse mistério Não perca tempo Não perca tempo Com rancor Com mágoa no seu coração Com picuinha Com falta de perdão Faz força pra entrar no céu Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil Vencer esses gigantes Mas não é impossível Anabal Anabal Dar a saem de uma Aquele povo Aquelas dez pessoas Conseguiram parar Pastora Monique O povo disse Vim tomar posse da terra Mas o Senhor Virou pra Calebe Falou Todo o tempo Mas é pra Calebe Quando nós chegarmos Na Calebe Tu vai herdar Aleluia Tu vai herdar A parte de Hebron Essa terra é tua Anabal Calebe Calebe Abra a sua promessa Calebe Abra a sua promessa Quarenta anos Tinha Calebe Quarenta e cinco anos Ele viu passar Pra ter que herdar a terra Ô minha irmã Eu vim aqui falar pra você No nome do Senhor Jesus Te prepara Te prepara Porque tem pesos aqui na terra Tem Tem algo pra chegar E dá esse ano Pra muita gente Tem Mas eu quero te dizer Que a maior vitória Do cristão Tá chegando aí É naquele dia Entrar no céu É encontrar com Jesus Terra de mistério Eu quero estar lá Entende tu? Eu quero chegar lá Pastora Monique Quantas pessoas Que estão me ouvindo Nesse momento Que estão passando Momentos difíceis Sofrendo Diante de lutas Terríveis Porque tem ouvido A conversa errada Amar os conselhos Deixou de ouvir A voz de Deus Pra ouvir a voz Do povo Deixou de ouvir A voz de Deus Pra ouvir A sua própria voz Deixou de fazer A vontade de Deus Pra seguir Os seus próprios caminhos E hoje E hoje Tá se vendo Rodar assim E começa a dizer Poxa Eu já era pra estar lá Eu já era pra estar assim Eu já era pra ter feito assado É assim Mas você não ouviu Tu foi rebelde Tu foi desobediente Só que ainda Tá em tempo Hoje não é como Naquela época Aonde foi dito Pra aquele povo Vocês vão rodar Quarenta anos O povo ficou rodando Em volta da bênção Quarenta anos Eles ficaram rodando Em volta da bênção E não viveram Um milagre De tomar posse Da terra Sabe por quê? Mesmo com promessa Se é murmurador Se é infiel Se não tem obediência O deserto vai te molir Parou no meio do caminho Pra fazer outros tropeçarem O deserto vai te molir Agora aquele que tem fé Aquele que crê Aquele que abraça a promessa Eu vim dizer pra você Passa o tempo que passar Caleb Recebeu uma promessa Que ele foi viver Depois de quarenta e cinco anos Tem alguém Que ouviu o Senhor Falar ontem E hoje Já está em dúvida Tem alguém Que recebeu promessa Ano passado E hoje Já está desistindo O que é que Deus Falou com você A respeito desse homem? O que é que Deus Falou com você A respeito do teu filho? O que é que Deus Falou com você A respeito da tua filha? O que é que Deus Falou com você Sobre esta casa? O que é que Deus Falou com você Sobre esse carro? O que é que Deus Falou com você Sobre o teu ministério? Basta apenas A diversidade Chegar De primeira Tu já perdeu a fé? Já perdeu o alvo? Que isso? Deus me trouxe aqui Pra falar pra você Ei Tudo pode estar Dizendo que não O crente O homem A mulher de fé Não vive Por aquilo Que está vendo Ele vive Daquilo Que ele crê Eu vim aqui Dizer pra você Que Caleb Esperou 45 anos Tu está aí Murmurando Virou um escravo Do mal Porque é causa De dois meses Um dia Dois dias Já perdeu o foco A esperança Para com isso Minha irmã Quem pode atrasar Esse negócio Vai é você mesmo E quem pode fazer O negócio Vai também É você mesmo Com o teu posicionamento A Bíblia diz Que Caleb Chegou a hora De receber A sua parte Da herança Quando Josué Vai falar Com Caleb Caleb fala Dai-me esses montes Eu quero a terra Que Moisés Jurou que me daria E a terra Que Moisés Jurou que me daria É a parte de Hebron Olha só Josué Estava preocupado Com Caleb Porque Caleb Era mais velho Já estava Com 85 anos E a parte Que Caleb Quer É a parte Que tem os gigantes Mais perigosos Os filhos De Anak Estão ali Quem comanda Que é na terra São os piores gigantes E Caleb Com 85 anos Quer ir pra lá Tomar conta Dessa terra E não tem mais condição Tá sem força Tá velho Tem alguém Que olha pra você E se julga Sem força E sem condição Tem alguém Que olha pra você E pensa que você Vai morrer nessa situação Que tu não vai viver A promessa que Deus te fez Tem alguém Que olha pra você E não acredita Que pode ter uma virada Na tua vida E eu vim aqui Dizer pra você Que o Deus Que faz promessa É o Deus Que cumpre promessa E é o mesmo Que faz uma virada Na minha E na tua vida Ele é Deus É Deus É Deus Eu creio em Deus Caleb podia dizer Tá bom por aqui mesmo Aleluia Não tem mais condição Nenhuma Mas quem quis Viver a promessa Falou Dá-me esses montes Aleluia 45 anos se passaram Meu Deus E o Senhor Me manteve Com a mesma força Eita a glória Eita a glória O Senhor Me manteve Com a mesma força Eita a glória Aqui tem a mesma fé Aqui tem a mesma garra De 45 anos atrás Aqui tem a mesma força Pra subir E pra conquistar O que é meu Eu vim aqui dizer Pra você Tu acha que o Senhor Ele ia trazer Alguma coisa Pra você Que você não Pusesse viver E ter o prazer Daquilo que Ele Tá te dando Amado Ele não errou No dia Na hora De te entregar Tua vitória Ele só quer De você Perseverança Pra viver O que Ele falou Que você viveria Meu Deus Aleluia Tu vai ter alegria Como Sara Sara riu Dizendo Terá ido Meu Senhor De leite Depois de haver Envelhecido Pra visão de Sara Abraão Tava velho E ela também Tava velha Sem condição Mas na visão De Deus Era a hora Era o momento E agora E eu vim aqui Dizer pra você Tu não vai morrer Nessa prova Sem antes ver O que o Senhor Falou Que varia Na tua vida E tu vai ter De leite Tu vai ter Prazer Tu vai ter Alegria Tu vai ter Rebozijo Na terra Que o Senhor Vai te colocar Aleluia Entendeu Esse mistério Ei Tu vai ver Deus fazendo A vida Deste homem Tu vai ver Deus fazendo A vida Desse filho Dessa filha Tu vai ver Deus fazendo A vida Nesse patrão Tu vai ver Deus fazendo A tua vida E dentro Nesse local De trabalho Na tua empresa O que pra você Parece que tá demorando Pra Deus Só no tempo O que pra você Parece que não vai chegar Meu Deus Sabe o que tá fazendo E nesse meio tempo Ele tá limpando O teu caminho Tem muito incrédulo Que não pode entrar Na porta Que o Senhor Te abriu Tem muitos falsos Que não vai entrar Na porta Que o Senhor Te abriu Tem muita gente Que tava no meio Mas não tava junto E o meu Deus Já pode ser da limpeza Pra quando chegar A hora de você entrar Tá tudo nos conforme Como Deus quer Ô terra de mistério Deixa Deus conduzir Os teus caminhos O teu Deus não erra O teu Deus não erra E nessa noite Eu vim dizer pra você Como tá a tua fé Meu Deus Como estão as tuas forças Meu Deus Como está a tua esperança É Tu tá entregando Pra impossibilidade É verdade Tu tá entregando Pro que está na tua frente Tu tá entregando Pro gigante Meu Deus Tu tá entregando Pra as coisas que parecem As coisas estão dizendo Que não É Eu vim dizer pra você Coloca a tua mente No Senhor A tua fé nele E você vai ver Ele manter A tua esperança A tua força A tua vitalidade Alá, Brachurião, Darabia Alá, Ete, Comanara, Xébia Só vim de promessa Quem crê Só toma posse das terras Quem acredita E quem luta Meu Deus Quem luta Entendeu não? E quem luta Aleluia Tem alguém que tá lá na rede Ai, ai, ai Marcelo Ó vida Cai e pensa aqui em cima de mim Cai, cai, cai Cai aqui nesse lugar Verdade Ó, ó, gente Vai lutar Ó, Glória Que enquanto você tá lutando Você tá orando Você tá buscando Verdade Deus tá fazendo a limpeza Ó, Glória Quem não queria te ver dar Quem não queria te ver conquistar Mão Daniel voltar pra cá Manda Quem não queria te ver conquistar Quem não queria te ver andar Vai ser engolido pelo deserto É, Jesus Meu Deus Quem ficou no meio do caminho Pra te fazer trocar Meu Deus Pra ficar no meio do deserto É desse jeito, Mestre Mas e você? Você vai subir Tu vai subir até a terra Que o Senhor falou que te dará Eita, Glória Tu vai viver a promessa do Senhor É o nome de Jesus Meu Deus Se Deus falou que vai salvar Ele vai salvar Eita, Glória Se Deus falou que vai libertar Ele vai libertar Se Ele falou que vai transformar Ele vai transformar Se Ele falou que vai abrir Ele vai abrir Se Ele falou que vai soltar Ele vai soltar Se Ele falou que vai curar Ele vai curar Se Ele falou que ainda é esse ano É esse ano Não entende tudo Até 31 de dezembro 23 horas e 59 minutos Ainda é 2020 Te prepara Tem muita coisa boa de Deus Chegando pra tua vida Mas isso é pra quem tá em obediência Pra quem está em desobediência Ainda dá tempo Faça teu conflito Arruma o teu altar Conserta a tua vida E você vai viver o que o Senhor falou que vai Escute Tem alguém dando relatório Mas não te trouxe prova O Deus que te fez a promessa Já te deu prova De que a terra é boa Tem alguém que quer, né? Fica igual o Tomé Eu tenho que ver pra que Ele prometeu ao povo A terra manda leite e mel E permitiu as provas chegarem Foi o fruto da terra E ainda tem alguém Que até adiante Dos sinais de Deus Está endurecendo o coração E não está crendo Abre dois olhos Tira os olhos do gigante Tira os olhos da impossibilidade Glória a Deus E foca na promessa É verdade Foca no Senhor Foca naquilo que o Senhor te prometeu E tu vai ver o Senhor fazer Na tua vida Eu vou pedir pra Deus Para fazer o movimento O movimento Para que venha se mudar Eu vou pedir pra Deus Para fazer o movimento O movimento Para que venha se mudar Pega oака Pega a tua espada Beija ela Pegue a tua espada E nameja ela Pegue a tua espada Beija ela Pega a tua espada E codeja ela Eu vou pedir pra Deus Para fazer o movimento O movimento suits Eu vou pedir pra Deus Para fazer o movimento O movimento Us Eu vou pedir pra Deus Pega a tua espada e manteja ela 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 Eita! Pega a tua espada e manteja ela Pega a tua espada e manteja ela Eita! Pega a tua espada e manteja ela Pega a tua espada e manteja ela Pega a tua espada e manteja ela Eita! Eita! Pega a tua espada e manteja ela Pega a tua espada e manteja ela Eita! Pega a tua espada e manteja ela Eita! Pega a tua espada e manteja ela Pega a tua espada e manteja ela Pega a tua espada e manteja ela Eita! Pega a tua espada e manteja ela 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 Eita! Pega a tua espada e manteja ela 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 Eita! Pega a tua espada e manteja ela Quando nós fizermos Pega a tua espada e manteja ela 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 liga de Deus essa morte, levanta aqui mais um, cheio orando pela sua causa pelo seu pedido, pela sua família tá bom, e em breve nós vamos estar inaugurando o Terra e Monique ser uma benção pra você, mulher evangélica e não evangélica também que tem muita gente que veste as roupas que não são cristãos e veste também a sua roupa, que é a pastora Monique que não é cristão, e vai ser muito abençoado através da sua vida tá bom, se prepare pra muita coisa linda de Deus chegando, pra abençoar toda a vida, vamos orar, quero todas aqui agora, tá, de mão estendida aqui nos pedidos até quem puder dobrar os joelhos, dá pros joelhos eu gosto de oração com joelhos de joelhos eu fui criada nesse mistério cresci nesse mistério vou morrer nesse mistério, amém não se, nós vim pra cá Luiz, o Senhor te aprendiza, meu irmão dá pro joelho aqui, bota a mão porque que a barbinha ficou lá embaixo, eu não sei mas quem sentir no coração e quiser vir meu Deus, aleluia amar por essas vidas que aqui estão, no nome de Jesus vem a oração consúbrica tem um efeito libertação, ligação pastora Monique, paz do Senhor Jesus a paz do Senhor Jesus pra todos saudades dos irmãos graças a Deus que nessa noite o Senhor nos trouxe pra essa live e vamos agora orar tem um louvor que diz eu creio no poder dos joelhos que se dobram se você crê no poder a tua oração se você crê no poder dos joelhos que se dobram coloque o teu joelho agora por onde? coloque a tua causa a tua petição diante do Todo-Poderoso Deus porque é Ele que vai ao teu socorro e ao teu encontro bendito Deus eterno Pai, amado Pai querido Senhor, é na tua presença Senhor, que nós nos encontramos nesta noite oh meu Senhor agora nós queremos te agradecer porque grande é o teu fluido grande é o teu operado neste lugar Senhor, como sentimos a tua presença como sentimos o teu mover no nosso meio Pai, amado Pai querido Senhor, aqui está a petição do teu ponto aqui está os pedidos as fotografias representando as vidas Senhor, o marido a esposa o filho oh meu Senhor parente distante parente próximo aqui está o seu alto Senhor, meu irmão cabalista Senhor, o processo que está na mão do juiz meu Senhor casos impossíveis meu Senhor mas tu é o Deus do impossível tu és o Todo-Poderoso vai daqui o teu Espírito joelho dobrado oh meu Senhor com as suas mãos levantada Senhor, porque nós temos nós temos a palavra da oração a tua palavra de instalação de um justo ela pode não descer do mundo Pai, aqui tem mais um aqui tem mais dois Senhor vai se revelar venha meu Senhor lá com providência venha meu Senhor desfazer nesta noite as sombras do inferno quantas famílias Senhor, quantos lares que se encontram agora meu Senhor aí quantos lares meu Senhor que se encontram agora em perna em tristeza em desunião oh meu Senhor eu falo com ele oh meu Senhor da glória mas eu quero te pedir agora vai entrar no meu Senhor vai entrar no meu Senhor na tua crução vai entrar no contra o máximo vai arrancando a tristeza vai arrancando a angústia a carga da decepção a frustração de Satanás Senhor, porque essa família do Senhor e o que o Senhor de um homem não vai ter poder de separar Senhor, vai dar união no meu Senhor no meio das famílias vai repreender nas cenas de enfermidade Senhor, quantas enfermidades que tem assomado no nosso Brasil Senhor, toda liberdade meu Senhor Deus esse vírus não é maior do que o Senhor na terra vai não abasso meu, vai não abasso pai, tu é o Deus que é dom de tudo pai, tu é dom dos dias tu é dom nas ruas dos minutos tu não se atrasa e nem se antecipa pai, tu tem o teu momento de errar de agir de realizar de operar e trazer a existência que não existe então vai tocando agora visita agora esse lei visita agora essa UTI esse CTI esse fardo aonde há alguém desacreditado alguém desenganado pela medicina alguém desenganado pelo médico Senhor, mas não foi desenganado por ti a última palavra quem determina e quem dá ainda é o Senhor vai me amassar Senhor, vai levantando vai levantando pai, tu tem o poder de curar câncer tu tem o poder de curar AIDS tu tem o poder de curar a mente tu tem o poder de curar meu Senhor da glória de mim tu tem o poder de repreender pai toda a serca maligna tudo que tu a plantona do meu CBO tu arranca meu Senhor do corpo arranca da mente arranca do físico tu emocionado todo demônio de depressão síndrome de pânico ô meu Senhor da glória opressão maligna a tua palavra diz pai pai que nós não temos que ter mesmo que não é tudo nem acerta que o acionamento tinha pai eu te peço agora repreende agora esse espírito perturbador sobre a mente dessa mulher sobre a mente desse homem sobre a mente dessa criança vai trazendo a tua paz vai trazendo o teu refrigério vai escondendo debaixo das tuas raças pai demora da insônia seja repreendido a todos os dias essa mulher no nome a todos os dias essa criança no nome vai toda madrugada meu Senhor da glória esse alvoroço dentro dessa casa Senhor vai entrar no lar vai colocando tudo no seu devido lugar vai todo demônio que essa criança vê Jesus todo fruto Jesus toda sensação maligna repreende agora sai agora no nome santo do Senhor Jesus vai sair vai eu te peço agora Deus vai visitando nesta madrugada aqueles que agora meu Senhor estão numa viela estão numa comunidade Pai estão ali se prostituindo estão ali meu Senhor se drogando Senhor vai dando libertação completa liberta de todo físico de ato tira meu Senhor da mão desse jovem meu Senhor esse cigarro tira da mão desse jovem essa bebida Senhor liberta de todo o vício da droga Pai tu pode presentear essa mãe com esse milagre tu pode presentear esse pai com essa vitória Senhor tu é Deus que muda a situação e muda a história Senhor vai visitar agora os presídios Jesus vai dando alvará de soltura Pai vai entrando agora Jesus vai levantando o ônibus daqueles que já perderam a esperança daqueles que já perderam a fé porque foi falando aqui nessa manhã que o Senhor é aquele meu Senhor que na vitória Senhor que a lei de terceiro herói recebeu Senhor toma tuas filhas Senhor que toma agora de joelho dobrado Senhor que tem lutado Pai tem lutado o ano inteiro pela sua casa pela sua família pela libertação do seu esposo do seu filho entra aí meu Senhor com resposta entra meu Senhor com resposta entra com libertação entra com mudança entra com uma virada porque tudo tu pode e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido nem frustrado a promessa quem fez foi o Senhor e tu é Deus que faz e Deus que cumpre na terra tu é Deus Deus Senhor da glória que vela com a sua palavra pra cumprir Pai todo levante de satanás contra meu Senhor as famílias contra as nossas vidas aqui neste lugar Senhor contra os nossos lares contra os nossos filhos esposos repreende agora sai da mente sai do coração senta maligna todo meu Senhor a glória demônio que se levanta de retaliação venha ser agora frustrado venha ser agora batido venha ser agora derrotado porque estamos fazendo aqui a tua obra meu Senhor e eu sei que enquanto fazemos a tua obra tu está meu Senhor velando e cuidando dos nossos Senhor e das nossas vidas aqui neste lugar Senhor que nós te pedimos e já te agradecemos porque nós temos no pôr de oração nós queremos meu Senhor na glória que o Senhor já está movendo o céu ao nosso favor que maravilha que presente vem Arthur vem que a louvagem pertinho de mim sai daí Deus vai falar com você através do louvor enquanto Arthur vem silas pra cá enquanto Arthur vai louvar nós vamos estar deixando aberto pra você eu entendo pra você que quer aceitar a Jesus você vai colocar eu quero aceitar a Jesus eu quero me reconciliar aleluia sentiu aí o toque do Senhor Jesus sentiu o toque do Espírito Santo na Nene Batista sentiu sentiu Mê Ferreira Tatiana Reis Deus está trabalhando com o nosso meu irmão Ivanilda Manate Jalabla Churião da Arábia Marília recebe aí sinta o toque do tom poderoso Erguia Suia na mão da Xébia a Chora Monique orava e Deus revelava as correntes e partiu o Senhor falava assim estou dando libertação no meio do meu povo vamos ficar ligados Arthur canta e está aqui pra você aberta a oportunidade você que quer aceitar a Jesus coloque eu quero aceitar a Jesus você que quer se reconciliar coloque eu quero me reconciliar com Jesus ficar ligado aí em terra de mistério pode louvar Arthur te olho agora com os telefones aleluia oração é alimento que nós venham nunca vi o justo sem olhar os telefones as almas o sofrimento Eu já tenho que te usar Juliano Vieira Juliano Vieira Vieira Vieira, você já está aceitando a Jesus Ana Paula A Ana Paula também já está aceitando a Jesus Duas almas Ele estende suas mãos Já é hora de ver Você já está aceitando a Jesus Reconseando Juliano Vieira Juliano Vieira Juliano Vieira Juliano Vieira Juliano Vieira Não está sofrendo Ouve Não importa Ouve Seu louvor E parte do céu Deus vai na frente Alguém dos alunos Levanta as correntes Onde as gestões a seus caminhos Não poderão os alunos Para contigo Eu desastre e mortos Para quem me deixaram Ele trabalha Para mim Ele confia Caminha contigo De noite e de dia Ele é só as mãos Sua bênção chegou Comece a acabar Com muito amor Com muito amor Com muito amor Mais a vida Com muito amor Olha as salvas chegando Olha as salvas chegando para Jesus Cadê você que quer se dar a Jesus Você que quer se reconciliar Você que quer se reconciliar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tu te desespera Se for Deus que tu me deu A tua peça está de pé Comente as pé Mantenha a alma Não perca a fé Se teu joelho está no chão Não tem inimigo que consiga estar de pé Fica tranquilo Deus está providenciado um sorriso Naquela noite que você passou a rir O seu divino será substituído Por um hino de vitória Não se dá glória Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Toma naquilo que você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar O segredo é confiar O segredo é descansar O segredo é descansar O segredo é descansar O segredo é descansar Quando esse dia A liberar Oh Deus A oportunidade é descansar A oportunidade é pra você Que é aceitar Jesus Cadê você? Eita glória Você que quer se reconciliar nessa noite Tem uma palavra pra você Não desanime É Deus Quantas almas já foi Jesus? Tudo que você pediu pra Deus Já está vindo Quantas almas? Cinco Cinco Só até onde eu contei A Elisângela quer se reconciliar Não Cinco Cinco Tem certeza Quanto Não Você desconforta Cinco almas pra Jesus Agora vem a Elisângela Quer se reconciliar Mas quem? Esses dias Deus Te viu chorar Num canto escondido Você mal conseguia falar Deus ouviu O seu gemido Eita glória Aleluia Mas o Deus Que me enviou aqui Saber de tudo Cadê as almas? Ele sabe de tudo Ele me mandou Falar que vai Mudar seu mundo Ele está enxugando O seu tanto Da tua alma Enxugue Enxugue essas lágrimas Enxugue essas lágrimas Do ovo E venha calma Canta comigo Vai passar Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta É um longo Vai passar Está doendo Está doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar A solução Para tudo O que Te aconteceu Você vai ter De volta O que Você Perdeu Só não te desespere Pelo amor De Deus Cadê você Que quer aceitar Jesus Muito melhor Do que você Receber O paliativo Para a sua dor Glória É você Receber A cura É verdade Muito melhor Do que você Receber Uma bênção É você Ter contido O dono Da bênção Aleluia E é ele Que está se manifestando Através Nessa live Para você Tudo Porque ele não quer Perder a tua alma Mas ele quer Que você venha Ter a vida eterna Tudo isso Vai passar Entende? Mas bem-aventurado É aquele que lavou As suas vestes Do sangue Do pôr Oh Prepara-te Jael Para te encontrares Com teu Deus Jesus Te socorre Marilene Nessa noite Ele te abraça Ana Paula Mouros Adriana Adriana Marília Meu Deus Manda socorro Jossiel Meu Deus Meu Deus Manda socorro Para você Ana Cristina Receba o abraço Do Espírito Santo Cadê você? Cadê você Que quer aceitar A Jesus Como aqui? Eu quero Eu quero Aceitar A Jesus Eu quero Me reconciliar Com o Senhor Jesus Cadê você? Aleluia Cadê você Que quer Jesus Cadê você Que quer Aceitar Você Que quer Se reconciliar Quem? Qual o nome? Juan Ana Lopes Está se reconciliando Com Jesus Olha Olha Tem mais Cadê Cadê a próxima alma Quantas almas Já temos Para Jesus? Já temos Quantas almas Para Jesus? Sete Sete almas Sete almas Para Jesus Eta glória Cadê A próxima alma Que vai aceitar O que vai se reconciliar Jesus está te chamando Deus Jesus está te convidando Nessa noite Vem Do jeito que você está A Jéssica Carvalho Muito amor Para Jesus É uma hora Que o acusador Vem e começa Mas você faz isso Você faz aquilo Você gosta disso Você gosta daquilo E assim Começa o opressor O acusador Mas o Senhor É aquele Que te deixa livre É o que te liberta É o que tem misericórdia E eu quero te dizer Que você dá O primeiro passo Os demais O Senhor Verá contigo Não o primeiro passo O primeiro passo É declarar Aí vem Diz Com a boca A gente confessa Com a ação A gente crê Amém Jesus disse Eu sou o caminho Tem mais uma alma Para Jesus Aceitando a gente Como? Liliane Também está Aceitando a Jesus Eu quero te dizer Jesus Jesus vai libertar Esse homem Lá onde ele está preso Entenda Trabalhar de Deus Às vezes a gente Chora a saudade A distância Para não chorar A saudade Eterna Entende? Deixa Deus Trabalhar Ele cuida De você Ele cuida Dele Ele cuida A tua família E no seu tempo Ele é aquele Que vem fazendo Milagre Aleluia Quantas almas Cadê a próxima alma Para Jesus? Temos oito almas Para Jesus Eu só fecho Com leis Falta duas almas Glória a Deus Falta duas almas Para aceitar Um para se reconciliar Cadê você? Cadê você Que vai se reconciliar? Isso Ora Ora pelos teus inimigos Ora para Jesus Libertar Até porque O nosso inimigo Não é o homem O nosso inimigo É o que usa o homem Ora para Jesus Libertar dos demônios E você vai ver Quem era seu inimigo Se tornar teu amigo A Bíblia diz Que até o nosso inimigo Está em paz conosco Quando a gente Entra debaixo De uma obediência Olha a Joyce A Joyce Gomes Cadê o glória? Glória a Deus Cadê o glória? Agora a nona alma Só falta uma Para inteirar dez A Joyce Gomes Está aceitando a Jesus Olha que coisa linda Mais uma Mais uma Para inteirar dez A gente fica por aqui Agora só com a décima alma Agora só com a décima alma Isso Oremos pela nossa casa Pela nossa família Oremos pelos nossos Amém? Aleluia Para que Deus Venha ter misericórdia Eu profetizo Eu e minha casa Eu profetizo Você e a tua casa Servindo o Senhor Basta crer Basta crer Cadê a próxima alma Para inteirar a décima alma E a gente fica por aqui Já vou orar aqui Enquanto eu oro Porque eu já não A Janilda Está aceitada A Janilda Não Janilda está É o que? A reconciliação Chegou agora Eida Eida Eu me reconcilio com Jesus E a Janilda E a Janilda E a Janilda Bate cola bem forte Que nós lutamos dez almas Para Jesus Eu vou chamar aqui a Janilda E ela vai orar por essas almas Ela vai orar por essas almas O soldado está na guerra Para guerrear É verdade É verdade É verdade Isso aí Elisabeth Francisco Você e a sua casa Profetiza Determina Servir ao Senhor Foi o que Paulo Disse para aquele carcereiro Crer no Senhor Jesus Cristo Será salvo Du E a tua Casa Aqui o Fábio Silva Está dizendo Eu ontem estava tão triste O Fábio Silva Está dizendo Eu ontem estava tão triste Queria falar Não queria falar com ninguém Até que uma pessoa Me pediu oração Pela vida dela Pai falou Vai É desse jeito A gente vai fazer a obra de Deus Ora por ela Pela vida dela Às vezes nós estamos até feridos Mas estamos sendo usados Para curar alguém Triste Mas levando alegria Para alguém Entende tu esse mistério? Hã? Nebias estava triste Ele que levava Vinho para o rei O vinho que simboliza A alegria Paulo estava picado De cobra E estava orando Pelo pai de Púlodon Daquela ida E ele foi curado Às vezes E eu e você Estamos em ferro Mas Deus nos usando Para sair Para curar alguém Olha que coisa Não é? Nós somos instrumentos Da mundo todo poderoso Que ele faz por nós O que ele quer Amém? Então seja a benção Para alguém Ainda que o seu momento Hoje não seja bom Mas você ainda pode ser Muita benção Para alguém Que está do teu lado Amém? Deixa Deus Estudar Nossa Jacolíza Luiz Cadê ela? Foi bom Maranhão? Ah lá Dona Tom Entra nesse microfone Aqui E faz essa oração Vem? Deixa eu ver mais para cá Paz do Senhor Dela primeira vez Orando na live Olha que coisa A paz do Senhor Jesus Japonesa Luiz A paz do Senhor Jesus Sobendo Deus Eterno Pai Pai amado Pai querido Senhor Que nessa noite Viemos te agradecer Senhor Por essas almas Que se renderam Os teus pés Senhor Que venham se reconciliar Contigo Que ouviu a sua voz O seu chamado Deus Que tu venha restituir Senhor Essas vidas Que tu venha restaurar Senhor Deus Que tu venha tratar Senhor Com essas almas Senhor Que tu venha dar força Senhor Para lhe pôr eles de pé Senhor Deus Que mais almas Venham se render Os teus pés Porque eu creio Senhor Que tinha mais almas A se reconciliar E a se agradecer Senhor Deus Que nessa noite Senhor Tu viemos te agradecer Senhor Por essas almas Senhor Deus Que tu vai tocando Os corações Que tu vai trabalhando Nas mentes Deus Que tu vai entrando Nesses lares Senhor Deus Que tu venha trazer Essas almas Para buscar de ti Senhor Deus Porque não há mais tempo Senhor O Jesus está voltando Senhor Para buscar a tua igreja Senhor Deus E eu creio Senhor Que almas entrarão Aqui pelas portas E testemunharão Senhor Pelas grandes coisas Que tu tem feito Na vida de cada um Daqueles Senhor Que se renderam As teus pés Senhor Deus Eu creio Na libertação Na transformação Na cura Senhor Deus Eu creio Senhor Que tu há de fazer Senhor Muito mais Na vida do teu povo Senhor É que eu te agradeço Nesta noite Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo De Deus Senhor Amém Amém Eta glória Amém Essa é a minha bênção Do Senhor Jesus Sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre a tua família No nome de Jesus Sua pastoralizando Na terra Nós somos a carruagem De fogo Somos a Ademur Estamos aqui Na rua Adelaide Badajoz Número 43 Tem de frente A estação De Oswaldo Cruz Esquina Com Carolina Machado As 19 horas Temos um culto Abençoado Você que pode Vem pra cá Adorar Jesus Também De conosco Amém Temos aqui Já oramos Para as pessoas Que estão na loteria Deus está visitando O teu filho Minha querida Confia O médico Dos médicos Já está lá Naquele lugar Onde você Como mãe Nesse momento Não pode estar Jesus está tocando O teu filho Creia somente Tá Creia somente Que o doutor Jesus Já entrou Com providência Você que nesse momento Está nos ouvindo Mais uma vez Eu vou te pedir Curta o nosso canal Pastora Elisângela Terra Dê o seu like Ative o sininho Se inscreve lá Que vai chegar Muita coisa boa Para você Para poder assistir A gente na televisão Olha Quem Ir lá No canal Da pastora Elisângela Para a gente dizer Dez mil Nós vamos Surtir ao inferno Vamos sortir Ao inferno Aqui Para você No nossa live Mas é para quem Tiver inscrito No nosso canal Tem que se inscrever No canal do Youtube Eu creio Que vai ganhar Um quanto Você vai ganhar Esse ferro Quem se inscrever No nosso canal Quando fizer Dez mil inscritos Nós vamos Surtir ao inferno E você vai vir aqui Enquivar esse ferro Aqui na live Se for de longe A gente despacha Lá faz a arábia Tá bom? Deus te abençoe Muito obrigado Pelo teu carinho Pela tua atenção Quarta-feira Última consagração Do ano Aqui na Demônia Amanhã Último culto De domingo Do ano Aqui na Demônia Que coisa linda E no domingo Também na Gualquê Na rua Quiririnho Número 1239 Terça-feira Também Na rua Quiririnho 1239 Com a pastora Monique Todos os últimos cultos Tá tudo É culto de virada É verdade Às 23 horas Eu volto Pra mais uma live Tá bom? Amanhã Não amanhã não Hoje Domingo Obrigado pela tua companhia Pela tua atenção Que Deus te abençoe muitíssimo Fui? Beijo Fique na paz Eta glória